Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Orlando. Vamos estar iniciando então a nossa segunda aula. Estamos ainda num ambiente de introdução, a parte do Excel, tá ok. A aula de hoje vai ser baseada nas páginas 6 à página 10 da apostila e para a aula de hoje a gente vai continuar estudando então como trabalhar com a planilha, como selecionar áreas da planilha e ferramentas de alteração na largura da coluna e linhas, tá bom? Eu vou fazer uma breve descrição do que nós vimos na aula passada, né? Então nós iniciamos aí uma apresentação do Excel, onde eu falei um pouco da apostila de vocês, como que vocês devem estar estudando aí o Excel, falamos um pouquinho de quando ele surgiu, né? Nós vimos que ele já tem praticamente aí um pouco mais de 25 anos e de lá pra cá, claro, ele veio sofrendo muitas melhorias, né? Várias alterações, então é um programa bastante moderno, né? Bastante atualizado. Deixei claro que é um programa que é utilizado em todos os lugares, escolas, escritórios, bancos, na maioria das empresas, né? E eu fiz uma breve descrição da tela do Excel. Então depois de ter falado de alguns conceitos fundamentais sobre planilha, sobre tabelas, linhas e colunas, eu apresentei realmente o programa pra vocês e aí lá eu fiz uma descrição pra vocês, tá bom, gente? Ok? Na página 6 da apostila, vocês vão ter esse conteúdo aqui, que vai servir como referência pra vocês, poderem acompanhar o que eu vou estar passando também na aula de hoje, tá? Então comentei isso na primeira aula, mas hoje a gente vai falar isso com mais detalhes, tá bom? Ok? Então vamos lá chamar o nosso programa, né? Vamos pra telinha do nosso programa. Tá aqui o Excel, né? Então só lembrando que na aula passada a gente falou muito sobre colunas, né? Falamos muito sobre colunas, como que a gente consegue identificá-las, né? Como também falamos de linhas, né? Vemos que o Excel, ele tem muitas linhas, tá certo? Ok? Centenas, milhares de linhas. Hoje vocês vão perceber aí, na verdade tem milhões de linhas, tá? E aí eu apresentei um pouquinho aqui, ó, na parte de cima, que é a parte das guias, falei que a gente pode estar chamando elas de abas ou guias, tá bom? Então a nossa aula de hoje vai ser voltada bem pra esse ponto aqui, tá bom? Espero que vocês acompanhem aí com detalhes aí e qualquer dúvida depois procurem aí esclarecer com o professor de vocês ou no caso entre em contato comigo também, não tem problema não. Tá bom, gente? Ok? Certo, pessoal, nós vimos a ideia de célula, né? Ou seja, na planilha a gente tem muitas células, porque na verdade cada vez que uma coluna ela encontra uma linha, aquela área vai ser chamada de célula, tá bom? Ok? Então eu paro o cursor aqui nessa área, eu estou na coluna J e na linha número 3. J3 seria o endereço dessa célula, tá? Então isso é importante pra nós, né? Toda célula ela tem um endereço. E aí se você observar aí, tanto na sua apostila quanto na tela, você vai ver que o... eu consigo perceber aqui, ó, que eu tô no J3, tá bom? Tô passando o mouse aqui, ó, né? J3 e eu vejo que quando eu olho nessa linha aqui, ela tá em branca, ou seja, tá livre. Eu vou clicar aqui no endereço E10, então tá na coluna E, linha número 10. A mesma coisa, ó, ele mudou aqui em cima agora, está na E10 e aqui em cima eu vejo que tá vazio. Se eu digitar, por exemplo, o número 6 e pressionar a tecla Enter, quando eu sair dessa área, o número 6 vai ficar lá, a gente consegue perceber que ele está na coluna E e ele tá na linha número 10, tá bom? É claro que aqui agora você não está vendo mais nada, porque essa área aqui, ó, é a área que ele vai mostrar o conteúdo de onde eu estou agora. Eu estou agora no endereço J6, né, ó, tô na coluna J e tô na linha número 6, tá? Então cuidado com isso, tá, pessoal? Isso gera um pouquinho de confusão no início, mas a gente vai ao longo do tempo do tempo se acostumando, tá bom? Então, ó, onde eu estou agora, né, ou seja, aonde, qual é a célula que eu estou posicionado? Eu estou na célula J6. A gente consegue perceber isso porque o programa, ele destaca ali no cabeçalho, tanto da coluna quanto da linha. Se eu perguntar pra vocês, pessoal, na minha planilha eu tenho um número 6 em uma célula. Qual é a célula que vocês estão vendo o número 6, né? Me passem o endereço dessa célula. Aí a gente vai tentar pegar por aqui, né, ó, olhar aqui a coluna que ela está e tentar marcar a linha que ela está, tá bom? Claro que se você pegar o cursor e clicar aqui, ó, ele desloca pra lá e aí você acha rapidamente aí, tá bom? Ok? Bom, como eu falei que eu vou dar um foco rápido aqui pra gente falar sobre seleção e falar sobre a coluna e a linha, né, ajustar a largura delas, eu vou falar então primeiro sobre isso, depois eu volto pra falar um pouquinho mais sobre as guias, tá bom? Ó, lá em cima, tá ok? Então vou apagar aqui o número 6, né, vou apagar aqui. Perfeito, tá bom, gente? E o Excel assim, ó, você põe o cursor lá num determinado endereço e você vai digitar uma informação, um texto, ó, controle de estoque. Quando eu der enter, ele simplesmente vai colocar lá controle de estoque. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor o que eu digitei, tá bom? Vou ficar trabalhando com esse tamanho aqui. Então eu digitei controle de estoque. Professor, controle de estoque, tá no endereço D2 ou tá no endereço E2? Tá nos dois, professor? Então, nós estamos vendo que controle de estoque está ocupando as duas colunas, tá? Mas, ó, quando eu clico, quando eu ponho o cursor aqui, ó, no E2, você vai perceber que aqui, ó, ele mostra E2, mas aqui em cima ele vai mostrar vazio. Isso é normal, está certo, tá, gente? Porque na realidade eu não digitei controle de estoque no E2, né? Tanto é que ele mostra que está vazio. Eu vou clicar fora, ele volta a mostrar lá o estoque. Quando eu clico no D2, aí já muda, ó. Aqui em cima eu consigo observar controle de estoque e aqui eu consigo perceber o endereço real que eu estou, que na verdade é o D2, tá bom? Ok? Legal. Existe a possibilidade aqui no caso, tá? Você não precisa fazer exatamente isso, mas existe a possibilidade de você, por algum motivo, ó, alterar a largura da coluna para que você consiga ver o texto, a informação naquela coluna. A gente faz muito isso com valores, com palavras, texto, não, porque a gente tem outros recursos para poder mostrar o texto ali sem ter que alterar a largura da coluna. Como é que eu fiz isso, gente? Como é que eu alterei a largura da coluna? Eu levei o cursor até aqui em cima, tá bom? É entre a coluna D e a coluna E, e quando eu ponho o cursor aqui no meio, tá bom? Eu vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Quando eu coloco aqui no meio, ele mostra uma seta apontando para o lado esquerdo e para o lado direito. Então vamos chamar aqui um, é o meu cursor aqui, ele fica com uma seta apontando para os dois lados, os dois sentidos. É nessa hora que eu pressiono o botão do mouse e aí eu arrasto para a direita, eu aumento, para a esquerda eu diminuo, tá vendo? Ok? Então é dessa forma que a gente altera a largura de uma coluna, tá bom? Você deve se perguntar, bom, mas não mudou nada lá quando você alterou a largura da coluna, né? Não mudou nada a apresentação do texto. Então, isso vai acontecer da gente ter que fazer alterações de largura de coluna quando você tiver situações como essa. Por exemplo, ó, eu vou eu vou colocar aqui só para vocês verem, eu vou colocar aqui item, tá bom? Aonde abaixo da palavra item, eu vou digitar números, né? Número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente. E aqui do lado do item, eu vou colocar, por exemplo, é descrição, descrição do produto, tá vendo? Ó, descrição do produto. Nessa hora, seria interessante a gente poder, a gente ajustar a largura das colunas, ou seja, a coluna C, eu poderia deixá-la mais estreita, tá vendo? Ó, né? Lembrando que eu tô fazendo isso como, gente? Ó, eu levo o cursor até a divisa entre a coluna C e a coluna D. Ali eu pressiono ele e arrasto para a esquerda, diminui, ou arrasto para a direita, ele aumenta um pouco, né? Agora, olha a descrição do produto. Imagina que fossem materiais escolares, né? Onde eu vou colocar lá, é, lápis de cor, né? Borracha, é, papel sulfite. Então, tem alguns textos que eu vou colocar aqui na descrição, que eles são grandes. Então, seria interessante, ó, que a largura da coluna fosse ajustada para maior, tá vendo? Então, é nessa hora que a gente tem a necessidade de alterar a largura da coluna, né? E deixar a nossa planilha com um visual, com uma aparência melhor, tá bom? É, essa mesma operação eu consigo fazer na linha, por alguns motivos, por exemplo, a, é, esse texto aqui, ó, eu quero deixar ele numa letra grande, numa letra maior, alterando aqui, né? O tamanho da letra, tá vendo, ó? E quando eu faço isso, vocês observam que a linha número 4, ó, ela vai ficar maior, quer ver, ó? Então, vamos deixar ela aqui, eu vou colocar uma letra de tamanho maior, e aí ele automaticamente, ó, ficou com uma linha mais larga, tá bom? Mas isso você pode fazer também de forma manual, você pode trazer o cursor até aqui, ó, clicar e puxar ele pra baixo, ou diminuir novamente. Então, como é que eu tô fazendo isso, né? ó, eu tô levando o meu, a seta do mouse, entre a divisão da linha que você quer alterar a largura dela, poder mostrar aquela seta de duplo sentido, aí você clica, segura e arrasta, tá bom? Ok? Legal, eu vou, eu vou apagar tudo isso aqui, vou apagar tudo novamente, tá bom? Vou voltar um pouquinho aqui, vou ajustar, olha só, ó, eu estou ajustando, né, ó, manualmente a largura da coluna e a largura da linha. Isso tem como fazer também de outra forma, por exemplo, ó, quando eu clico na coluna, tá certo? Quando eu clicar na coluna e eu, é, pressionar o botão direito do mouse, ele me dá a opção aqui, ó, é de largura da coluna, e quando eu clicar a largura da coluna, ele traz aqui, ó, essa opção onde eu vou colocar aqui um valor pra ajustar, né, de forma mais precisa, ó lá, ó, a largura de uma coluna. Eu marquei que essa coluna aqui, ela tem uma largura 15. Então, se eu pegar a coluna F e clicar com o botão direito do mouse e pedir largura da coluna digital número 15, naturalmente eu vou obter a mesma largura que a largura D, tá vendo? Então, dessa forma também a gente consegue fazer, tá? O Excel, como outros programas pra um ambiente Windows, eles têm, né, várias formas da gente fazer algumas operações básicas no programa que a gente está usando, tá bom, gente? Uma outra coisa que seria legal já a gente já perceber aqui é isso, olha o que acontece quando eu clico na coluna C, na letra da coluna C, né, ó, tá vendo? Na letra da coluna, na coluna D, ou seja, ele seleciona a coluna. Olha o que acontece quando eu clico na C, seguro e arrasto o mouse, ó, ele tá marcando, marcando as colunas. E quando eu alterar a largura de uma delas, ele vai ajustar todas elas para a mesma largura, tá bom? Ok? Legal, gente, ó, então vamos voltar àquela ideia que eu tinha passado pra vocês do nosso ambiente de trabalho, né, que seria a área de trabalho do Excel, lá da página 6, tá bom? Então, nós temos aqui, né, ó, o cabeçalho, né, da coluna, né, das colunas da nossa planilha, aqui nós temos o cabeçalho das linhas, tá, como eu falei, vocês vão perceber aqui, ó, que eu tenho dezenas de linha, eu posso estar, aqui, nesse caso, eu tô rolando o mouse, mas eu poderia clicar aqui e ficar dando seta pra baixo, baixo, e ele vai descendo, vai descendo, vai até centenas de milhares de linhas. Se eu segurar aqui o meu teclado, agora eu tô dando seta pra baixo, eu tô pressionando a seta pra baixo, certo? Então, se eu ficar mantendo aqui o dedo pressionado na seta pra baixo, ele vai subir, e quando eu ficar dando seta pra cima, ó, ele vai subir, reparem que eu tô na linha 467, e depois da 465, se eu continuar subindo, ó, ele vai trazer as linhas anteriores, né, até eu voltar pra linha número 1. A mesma coisa acontece no teclado, tá bom, gente? Ó, no teclado, se eu usar seta pra direita, tá vendo? Ó, tô dando seta pra direita, vou dar seta pra esquerda, né, ó, vou dar seta seta pra baixo, seta pra direita, seta pra esquerda, seta pra cima, e seta pra baixo. Se eu continuar dando aqui, ó, seta pra direita, quando chegar no final aqui da tela, ó, ele vai buscar as próximas colunas, tá vendo? Normal, tá bom? Ok? Agora, é claro, se eu quiser fazer isso numa necessidade de uma planilha maior, não vou ficar aqui na seta, eu vou usar o mouse, ó, se eu pegar o mouse aqui na minha barra de rolagem, aqui no cantinho do lado direito, tá, ó, se eu descer o mouse aqui, ó, ele vai descendo, ó, tá, né, descendo as linhas ali, é, e vai até, né, até a linha 200, 500, 600, vai embora, ó, tô na linha 400, já estou chegando na linha 500, ó, já, já, então, ó, chegamos daqui, ó, nessa região da linha 500, é, e eu consigo fazer isso, é, também, usando o teclado, pela tecla Paging Down, tá, Paging Down, então, eu vou descendo aqui, tá descendo página por página, tá vendo, ó, e ele tem a Paging Up, né, Paging Up, e aí vai subindo página por página, tá bom? Se vocês observarem no teclado de vocês aí, perto da tecla Paging Up, Paging Down, a gente tem uma tecla chamada End, E-N-D, End, é uma tecla, tá, gente? Essa tecla End, ela, né, significa fim, se você pressionar a tecla End, e der seta para baixo, ele vai descer até a próxima célula que teria conteúdo, como ele não encontrou nenhuma célula que tenha conteúdo, ele vai até a última célula, e aí, gente, nós chegamos na última linha da nossa planilha, qual é a última linha da nossa planilha, pessoal? Olha como ela é grande, ó, é a linha de 1.048.576, ou seja, cheguei no final da minha planilha, se eu der seta para baixo aqui, não acontece nada, se eu der seta para cima, ele vai subir, para a célula anterior, e vai subindo, ó, é claro, né, que se eu tivesse que subir até a primeira linha, significa dizer que eu vou ter que pressionar a seta aqui, pelo menos, né, é, um milhão de vezes, e 48 mil e alguma coisa, né, coisa que a gente não vai fazer, por quê? Porque eu posso também fazer isso, usar o mouse, né, para subir, subir mais rápido, como eu também posso usar a tecla End, de, pressionei a tecla End aqui no meu teclado, quando eu der a seta para cima, ele vai disparar até a próxima linha que tem conteúdo, próxima célula, como ele não encontrou nenhuma, ele vai até a primeira célula, tá bom, gente? Então, voltando aqui, ó, a gente consegue movimentar através do mouse e através do teclado, usando as setas de direção, né, seta para cima, seta para baixo, seta para a esquerda. Com relação às colunas, nós tínhamos visto na aula anterior, que depois que você chega no alfabeto, né, na última letra, na letra Z, na realidade, ele vai trazer uma coluna chamada AA, depois uma coluna chamada AB, e assim sucessivamente, tá bom? Se você der End, seta para a direita, ele vai até a última coluna, e aí você percebe que a última coluna é XFD, ou seja, isso significa dizer, gente, ó, quando a gente está lá no finalzinho do AA, que eu falei AB, AC, AD, e quando chegasse no AZ, ele ia mostrar lá o PA, né, BB, PD, e assim vai, vai, ou seja, ele vai aumentar aqui em três letras a coluna, né, ele vai identificar a coluna com três letras. Eu estou acelerando aqui para você perceber essa mudança aqui, ó, vai fazer isso aqui, ó, estamos chegando aqui, estou na letra O, na letra K aqui, ok, e você vai perceber que ao invés de eu ter colunas com duas letras, né, ó, então a gente, nós temos aqui muitas colunas na nossa planilha, né, então a gente vai perceber que quando chegar lá no finalzinho, ele vai estar apresentando três letras para nossas colunas, tá bom? Então dá para a gente fazer aí planilhas extremamente grandes, tá bom? Então observem aqui, ó, que quando chegar no finalzinho aqui, ele vai trazer, ó, depois do ZZ, ele vai trazer a coluna A, 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 e aí é isso mesmo, ó, se eu digitar aqui a palavra, por exemplo, aula, né, e eu perguntar, gente, qual é o endereço que está aula? Aí você responde, o endereço é A, 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 8, ok, gente? Lembrando que cada célula tem um endereço, né, endereço o que que é? Seria, né, a letra da coluna e o número da linha, como nós estamos numa coluna que tem a letras A, 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 Então essa é a coluna que está no nosso texto, e o número da linha é a linha número 8, então o endereço é A, 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 8, tudo bem, gente? E aí vai embora, ó, continuando, vai indo, vai indo, tá, então realmente o Excel, né, um programa assim que dá aí para a gente colocar bastante informação, muita informação, ok? Bom, nosso ambiente de trabalho aqui, voltando aqui, a gente tem página inicial, do lado, né, da guia página inicial, a guia inserir, do lado da guia inserir, a guia layout da página, tá bom? Então, voltando aqui, ó, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, e cada vez que você clica numa guia, aqui embaixo ele mostra, né, os recursos dessa guia, o conteúdo dessa guia, tá bom? Então nós temos por ordem, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição, ok? Voltamos aqui para o início da nossa planilha, vou diminuir só um pouquinho aqui a área de zoom, depois a gente vai ver como faz isso, e para selecionar a planilha, e por que a gente tem que selecionar a planilha, o primeiro é essa, ó, é para você posicionar num lugar que você queira colocar uma informação, então aqui eu quero digitar, por exemplo, aula 2, né, ó, eu ponho o cursor no endereço C2, né, linha número 2, ó, e digito aqui a palavra aula 2, tá? Queria digitar um texto, queria colocar a palavra carro na coluna G, linha número 10, põe o cursor lá no G10, ó, procuro G10, ó, cheguei no G10, e aí eu digito carro, ok, gente? Então, na verdade, esse processo já é o processo de você selecionar uma parte da planilha, mas existe a necessidade, às vezes, da gente selecionar uma célula, duas ou mais células, tá vendo? Isso você faz porque muitas vezes você precisa, ó, formatar ela, tá vendo? Você quer trocar as cores da célula, ou você quer trocar a cor do conteúdo da célula, Então, você seleciona, tá, a área que você quer fazer a formatação. Aqui eu selecionei as somente linhas, né, ó, das colunas C, D, E e F. Como é que você fez isso, professor? Então, ó, eu clico com o mouse, mantenho o dedo pressionado no mouse, vou arrastando ele para a direita, certo? Se eu descer ele aqui, ele vai para a próxima linha, e aí ele pega toda essa área, ó. E aí ele faz o quê, ó? E aí se eu trocar a cor, pedir para ele colocar como plano de fundo, é, por exemplo, vermelho, ele coloca vermelho, tá ok? Muitas vezes a gente também usa a área de seleção para situações como essa, ó. Aqui eu tenho algumas informações, e de repente eu não quero mais esses valores, tá? Não quero mais esse tipo de conteúdo aqui, e eu preciso apagar eles, tirar daí. Poderia apagar um por um, né, não é uma situação muito prática, certo, gente? Como eu poderia fazer isso, ó, eu posso clicar aqui, desço o mouse, né, eu estou com o mouse, puxando ele para baixo, arrastando ele para baixo, agora eu vou arrastar para a direita. Quando eu faço isso, e eu pressiono a tecla delete, ele apaga todo o conteúdo, tá bom? Apaga todos os valores, se tivesse texto, ele também apagaria texto. É a mesma coisa que eu faço com carro aqui, ó, tá bom? Ok? Vou aproveitar aqui e também explicar para vocês essa ideia da palavra formatar, formatação, tá bom, gente? Por exemplo, eu coloquei a cor vermelha aqui, aí você fala, professor, eu não quero mais esse vermelho, eu quero tirar ele, como é que eu apago ele? Então, o termo correto aqui é a gente dizer que a gente vai formatar essa área aqui, ó, em vermelho, né, ó, formatar, veja só o que eu disse, ó, formatar ela sem cor, sem preenchimento, tá bom? Então, ele vai ali e tira a cor que foi colocada ali, né, ou seja, o original dele é deixar a planilha sem cores, sem preenchimento, que ficaria para nós o efeito de branco, né? Quando eu seleciono toda essa área aqui, ó, e peço para ele colocar sem preenchimento aqui no balde, ó, então eu estou na página inicial, né, ó, clico no balde, venho aqui até a parte de cores, mas na verdade eu vou procurar aqui embaixo, ó, sem preenchimento, quando eu clico, ele tira todas as cores daquela área selecionada, tá bom? Ok, vou colocar aqui no lugar de aula, tá, eu queria colocar a palavra aluno, né, eu simplesmente ponho o cursor lá, gente, ó, e eu não preciso apagar, eu só começo a digitar, ele vai trocar, ó, ele vai substituir, ó, aluno, tá bom? Aí aqui, né, abaixo da palavra aluno, eu vou colocar o nome de alguns alunos, por exemplo, né, ó, vou colocar Maria, tá vendo, ó, vou dar Enter, ó, abaixo do nome Maria, eu vou colocar, por exemplo, Antônia, é... Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou voltar aqui, né, ó, porque eu vou colocar esses nomes aqui, ó, vou apagar tudo, ó, eu voltei, seleciono tudo, pronto, ó, apaguei, tá vendo? Ah, eu gostaria de colocar o nome, professor, aqui, ó, na coluna A, como é que eu faço? Colocamos, colocamos o cursor na coluna A, escolhe a linha que você quer e digita o nome. E na coluna B, professor, ah, aqui eu quero colocar, por exemplo, ó, o e-mail do aluno, ó, então eu digito o e-mail do aluno, para cada coluna eu vou colocar a informação, né, e aqui na coluna C, ó, na coluna C, eu vou colocar aqui a idade do aluno, ó, idade do aluno. Agora aqui já vê a necessidade da gente aumentar a largura da coluna. Imagina que eu vou colocar aqui, ó, é, por exemplo, ó, Pedro, né, ó, Pedro da Silva, ó lá, ó, se eu for digitar o e-mail do Pedro da Silva agora, vai ficar uma coisa meio estranha, né, ó, Por exemplo, o e-mail do Pedro da Silva é esse aqui, ó, pedro.silva.gmail, aqui é feticio, tá, pessoal, .com, né, é, olha só, vou dar enter, ó, Olha lá o que aconteceu, ficou tudo junto, ó, então eu preciso agora fazer o quê? O que nós vimos durante a aula? Aumentar a largura do nome, né, ó, e também quando eu colocar a idade do Pedro, ó, ah, o Pedro tem, é, 14 anos, ó, quando eu digitar a idade do Pedro, vou dar enter, ó, olha lá como é que ficou, ó, ficou tudo truncado, né, tudo junto, Ele não tá mais exibindo o e-mail corretamente. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó, a gente tem que clicar aqui, ó, Na largura da coluna e aumentar a largura da coluna B. Se você aumentou, ó, não ficou bom, ó, não tem problema, Você vai lá e ajusta novamente, tá bom? Que não tem nenhum problema, a gente pode fazer isso quantas vezes for necessário, tá bom? Então, vamos aproveitar aqui, que eu estou na página inicial, e aqui, ó, eu tenho vários recursos da página inicial, Pra quem já fez o curso do Word, pra quem fez também o curso do PowerPoint, essa parte aqui é mais tranquila. Olha o que eu vou fazer agora, ó, eu vou usar essa área aqui, ó, tá, da página inicial, é uma área de alinhamento, né, Onde ele vai ajustar a minha informação numa área específica. No caso do Word, gente, ele faz isso na linha. Como que fica no caso do Excel, ó, quando eu ponho o cursor aqui em nome, se eu clicar pra ele aqui no centro, ó, centralizar, Ele faz isso na célula. Se eu clicar aqui, ó, no quadradinho da esquerda, ó, aí ele traz novamente a palavra nome pra esquerda da célula. Então, eu tenho, ó, centro, esquerda, e aqui, esse que é o terceiro opção, é a direita da célula. Então, repara que a palavra nome, eu consigo, na célula, né, tá ajustando aonde eu quero exibi-la, tá bom? Olha que interessante a ideia, né, o conceito de seleção. Olha o que eu vou fazer, ó, eu vou clicar em nome, seguro e arrasto o mouse, ó. Eu selecionei, né, a palavra nome, a palavra e-mail e a palavra idade. Eu selecionei da linha número 2 uma parte dela, ok? E quando eu clicar aqui em cima, né, ó, eu estou em página inicial, tá, gente? Se você não estiver em página inicial, você não vê isso. Por exemplo, ó, se por um acaso o seu Excel estiver aqui com a guia inserir, você observa que é outro conteúdo. Por isso que é importante a gente entender o ambiente de trabalho do Excel, né? A mesma coisa se você estiver em exibição, vai ver outras coisas aqui, né? Então, eu preciso fazer o alinhamento, então esse alinhamento está lá na página inicial. Se eu clicar aqui, ó, à direita, ele vai alinhar tudo que está centralizado à direita. Se eu clicar à esquerda, ele volta ao original e se eu clicar no centro, ó, já colocou lá no centro. Beleza? Ok? Bacana, gente, ó, eu vou clicar aqui, tá bom? Eu vou estar voltando aqui para a gente estar encerrando essa aula, tá? E a gente vai continuar aqui, então, na próxima aula, tá bom, gente? Deem uma olhada aqui na página 6 da postilha de vocês, para que vocês possam aí fazer uma revisãozinha. Pessoal, na aula de hoje, então, a aula número 2, né? Nós estamos ainda, tá no início, né? Na introdução aqui, nas características do Excel, como que é esse ambiente. É muito importante que vocês percebam alguns detalhes aí que o programa, ele tem, que é diferente de outros programas que vocês já viram. E se vocês assimilarem isso de forma correta, depois que a gente começar a fazer algumas atividades um pouco mais complexas, na verdade, vocês vão ver isso de uma forma diferente. Vocês não vão ver que é tão difícil, que é tão complicado. Então, algumas coisas a gente precisa entender agora, para que nas próximas aulas a gente possa estar evoluindo mais em termos de características, de recursos que o Excel traz, tá bom? Então, nesta aula de hoje, a gente ainda está descrevendo aqui a parte de ambiente. Hoje eu falei com um pouco mais detalhe essa questão de seleção, né? Abordei a questão da alteração da largura da coluna, da largura da linha, né? Vimos também toda a área da planilha, né? Nós vimos que ela é muito grande, ou seja, tem milhares e milhares de linhas, né? Dezenas de colunas, tá ok? Então, se vocês acharem necessário, revejam o vídeo novamente, tá bom? Agradeço a vocês estarem acompanhando a aula, tá ok, gente? E assim, se vocês puderem, se quiserem dar uma folhada na pulseira, nas páginas 11, a página 20, será o conteúdo da nossa próxima aula, tá ok? Bom, o professor Orlando vai ficando por aqui, agradeço vocês aí, e eu espero vocês na terceira aula. Fiquem com Deus, até mais, gente. Fiquem com Deus, até mais, gente.